De tudo o que é negro torto É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato E também vai a viúva, os venenos sem saúde e as viúvas sem dormir Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a suportir Zoga pedra na geni, zoga pedra na geni Ela é feita para apanhar, ela é boa dos filhos Ela vai para qualquer um maldito da geni Um dia azul e brilhante, entre as nuvens flutuando Um mil enorme zepelim Aira sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios Com dois mil canhões assim A cidade favorada, que doce, perda e santa Pronta para virar jovem Mas doce, feliz, gigante Desceu seu comandante Dizendo-o tem ideia Quando vi nesta cidade A comor e equilidade Resolvi tudo explodir Mas posso evitar drama Se aquela formosa dama Esta noite me servir Essa dama era geni Mas não pode ser geni Ela é feita para apanhar Ela é boa dos filhos Ela era para qualquer um maldito da geni Mas de facto logo ela é tão coitada Tão sincero Cantivar a floresta O guerreiro tão vistoso Tão devido e poderoso Era dela Pisioneiro Acontece que a donzela Isso é o segredo dela Também tinha seus caprichos E a deitar com o entorno Da fecheira em do abril e a cobro Preferia amar os bichos Ao ouvir que a benesia A cidade enrolaria Foi baixar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o bandeiro com um milhão Vai com ele vai geni Vai com ele vai geni Você pode nos salvar Você vai nos redimir Fazer a brava de um Bendita geni Ou não tantos os pedidos Tão sinceros Tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinando Entrada-se a cada amante Como quem gasse ao carrasco Ele fez tanta sujeira Tanto a solução A noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia A dor de número bem fria Consenso incluído Para o piado Não suspirou de piado Era de luz do lado E tentou até sorrir Mas logo doia o dia E a cidade encanturir Não deixou-la dormir Só uma pedra na geni Só uma posta na geni Ela é feita para apanhar Ela é boa de cuspeio Ela joga qualquer um Maldita geni Ei! Tchau! Tchau! Vamos a pinta Tchau! 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 Obrigada.